A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei, eu sei, a minha família porque eu quero estar De amor e de amor não me importou igual o que eu tenho que dar Mas o meu povo só que eu não vou me virar Aí eu te dar, 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 te dar Eu sei, 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 eu É só ver, é só ver, é só ver, é só ver, é só ver hoje É só ver, 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 é só ver É só ver, 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 é só ver Curioso este é o rei Vamos a formada, todos a molhada Este é o que o anotar Esses cinco pretas, quatro pescadetas E o melhor é Portugal Vamos a formada, todos a molhada Este é o que o anotar Esses cinco pretas, quatro pescadetas E o que o anotar Muito obrigado! Eu vou a todas! Beber um pouco de dor, sabe que é um dia ou dia Que já me soube, que é um pai da linha Que quando está no meu dedo, meu caro, meu caro, meu caro, seu filho Mas eu a todos que eu saio, que é um deslizador, que é um deslizador Que eu soube, que é um deslizador Que eu te espero, que é um deslizador Que eu soube, que é um deslizador Que eu soube, que é um deslizador Eu não vou acolher, e eu disse na tua senha, com que eu te pido com o pé, Eu não sou o amor, e vou dar um dia, só te achar, eu não vou acolher, eu não vou acolher. Eu não vou acolher, e vou dar um dia, só te achar, eu não vou acolher, 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 eu não Eu vou a toda, e sei se assim, se todo mundo me engano, meu nome Eu vou a toda, e o bem que eu não quis dizer, o bem que eu dei, o bem que eu dei, só acho eu de nós E o lugar real, só me deixar de cavar, eu vou a toda E aí